Amigos do portal JC24H, nós estamos aqui ao vivo, a internet deu uma pesquisa aqui, mas conforme nós anunciamos, os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa estão aqui em nosso estado, na Tibera e no Lunes, estamos aqui com a deputada Tereza Brito, que é a presidenta da comissão, e o deputado Gustavo Neiva, que faz parte também dessa Comissão de Saúde. Há exatamente três meses a comissão esteve na cidade de Floriano, fez a inserção em todo o hospital e agora retorna. Que avaliação a senhora faz desse trimestre no que se refere a mudanças, além do nome do diretor? Primeiro foi a mudança pela direção, e essa mudança foi solicitada por nós, inclusive nós indicamos, não de forma política, porque eu não sou nem da base do governo, mas o doutor Neves, um diretor que encontramos no melhor hospital que nós visitamos na rede hospitalada do Piauí. São as visitas que nós completamos, de Bom Jesus, a Santa Filomena, a Corrente, São Rainha do Flonávio, o Sulí, de Seu Barro Verde, Simplicemente, São João do Piauí, a Esperantina, Campo Maior, Maternidade Dona Santelina Rosa, o Hospital Infantil, Palmeiras, Justino Luiz, em Picos e aqui. São 15 a 16 hospitais. E aí o doutor Neves, a gente viu que ele é muito criterioso, ele é alto pensado, e aqui era um caso de urgência, então pedimos que ele viesse para cá, estava dando conforto e veio para Floriano, para assumir esse desafio, que é muito grande. Já organizou a urgência, já não encontramos aquele caos que nós encontramos, paciente com 18 dias sem, na cadeia, esperando a cirurgia, paciente com 8 dias numa maca dura, sem sol, sem colchonete, no sofrimento total. E aquela situação que a gente não conseguia ver nem os consultórios, nem conseguia ver nenhum hospital, só era a gente. Foi assim que nós vimos em maio quando estivemos aqui. Hoje nós estamos conseguindo ver o hospital. Os pacientes estão nas enfermarias, tem problemas, tem, os banheiros estão muito ruins, estão adentro dessa reforma que dá para evite de 10 milhões de reais, que eu espero que saia mesmo. Estamos cobrando que saia, certo? Que não depende do diretor, e sim depende do governador liberar esse dinheiro. Ele já está com uma ideia de fazer um centro de, um atendimento de cirurgias eletivas para dar maior vazão a esse atendimento, a essas cirurgias que estão demorando 10 dias, 15 dias, 20 dias. Já reduziu a fila, que tinha dois pacientes com dois meses esperando, agora já tem julho, ele já conseguiu fazer tudo, está fazendo em meio de agosto. E vai fazer uma pediatria, a ideia dele, eu acredito, inclusive o recurso é do Tesouro, tem autorização da César. Ele vai fazer, então vai aumentar 30 leitos a mais aqui no hospital e a pediatria vai também dar uma condição melhor para as crianças que são atendidas aqui. Então já tem, ou seja, já tem um cronograma de melhorias, já está enxugando a folha, a gente tem conhecimento de uma folha maior do que era previsto, gastando dinheiro e atrasando salário. Essa desinformação financeira, nós esperamos que ele consiga, que ele consiga administrar bem esse recurso, colocar as pessoas certas no lugar certo. Quem não estiver fazendo o seu trabalho direito, demita e coloque pessoas comprometidas. Nós queremos que a equipe toda trabalhe, a equipe toda ajude, porque ele não é só o diretor não, depende de toda a equipe. E a equipe toda, se não está boa, vá mudando, vá trocando, é a Comissão de Saúde, porque é que funcione a ter os meus pacientes. Deputada, muito obrigado. Deputado Gustavo Levar, a deputada falou das mudanças que vocês encontraram aqui, mas de outras que precisam ser feitas. Na condição de parlamentar com ligações próximas a eleitoriando, com certeza o senhor é mais cobrado. Nesse processo de novas mudanças, qual será a paz passando do deputado, além de integrante da comissão? Bom, primeiro, a gente quer deixar claro que nós nos sentimos vitoriosos. Sim.